Boa tarde, pessoal. Beleza? Muito live pra mais um vídeo. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Rapaziada, mais um vídeo começando, saindo do trampo. Hoje eu tô indo numa loja de moto ali com o amigo meu, Felipe, ele tá aí na frente. E vou trocar esses improvisores, galera. Eles tão muito ruim pra mim, mano. Não tô conseguindo ver quase nada. Fora que é muito pequeno, né, mano? E aí... tô indo trocar. É o melhor da hora aí, mano. Acho que todos sabem qual é a ideia. Acho que vai lá pra vocês vão ver. Aqui, vamos. Tchau. 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 Entramos aqui, rapaz. Vamos ver aqui. Caralho, na hora aqui, mano O bombonzão todo atrás do loja só aqui Caralho, se liga na loja Ei, tira a minha cartilha aqui, peça Isso aqui, ó Voltamos Peguei o retrovisor lá, rapaziada Só que aí eu não troquei, mano Se tá em casa, eu vou trocar, beleza? Aí vocês vão ver qual que é Você acha melhor eu ir por aqui ou por aqui? Por aqui, né? Pelo centro mesmo Não, cara, é suave Relaxa E eu tenho aula também hoje Vai lá, cara, qualquer coisa vai se falando Tá bom, valeu, irmão, tamo junto Você é louco, pai Esse moleque é gente boa demais, mano Eu gosto dele demais Hoje eu tenho aula, pessoal Aí eu vou Vou mostrar pra vocês, claro, né? Vou fazer o vídeo Eita Olha a lombada, olha a rampa Aí eu mostro pra vocês Quando a gente vai na moto, beleza? Acho que vocês já sabem qual retrovisor que é Eu gravei um pouquinho lá, pessoal Mas, mano Tava muito cheio lá dentro, tá ligado? Aí é foda, rapaziada Eu também não conheço lugar, tá ligado? E o bonde dali, mano É a primeira vez que eu vou ali, né? Primeira vez que eu venho aqui pra comprar É, mano É aqui em São Bernardo Quem mora aqui no ABC É sabendo, tá ligado? É em São Bernardo É no Galpão É Galpão Montes Tá bom, tá ligado? Então Vocês que moram aqui perto, mano Pode colar aqui Aqui o preço é bem É bem acessível, mano É bem ponta as coisas Eles fazem promoção dia de quarta E provavelmente quarta que vem Eu volte aqui de novo Pra comprar os pneus, mano Preciso comprar o pneu traseiro Aí dependendo da promoção, mano Se estiver bem em conta Já compra o dianteiro também, mano Acho que tá ligado um doidão aqui, mano Fica de boa, né, mano? Se acelerar pode ir Quando eu estudava no Senado aqui de São Bernardo Eu não tinha moto, mano Só que, meu Eu chegava tanto atrasado, mano Mas quantos dias eu chegava atrasado, mano? Eu ia de ônibus Aí, rapaziada Você imagina, mano Horário de pico Busão Acho que eu gastava meia hora de ir embora E aí pro Senai Eu gastava mais ou menos Uma hora e quarenta Duas horas pra chegar Do Senai de ônibus Aí o coordenador do Senai Chegou pra mim e falou Só, mano É o seguinte Se você tiver mais três atrasos Você perde a matrícula Aí eu falei Nossa, lascou, né, mano? E na época Eu tinha o quê? Dezoito anos, né, mano? Eu Não era nem habilitado ainda Não, então eu era Eu já era habilitado Daí Falei Ferrou, né, mano? Aí, mano O que eu fiz? E lá na roda E lá na roda Mano, eu não tinha nem Não tinha nem entrada pra dar, né Nem Mano, eu não manjava de muito de bola, tá ligado? Hoje eu também não manjo Mas eu entendo um pouquinho, tá ligado? Aí, mano Eu queria 150 Aquelas vinhas uniques, tá ligado? 2008 Aí eu falei Não, pera, velho Porque a gente já tava o quê? No ano de 2013, né, mano? Já não querendo ou não Já tem outras motos, né, irmão? Os caras lá lançando Os caras lá lançando Os caras lá lançando Os caras lançam a moto Só que eu não manjava disso, tá ligado? Aí eu falei pro vendedor Eu falei não? Falei não, mano Eu quero aquela vinha, tá ligado? Vicks Não, mas a gente não tem mais essa moto não, pô A gente não tem mais essa moto não E a gente tem essa daqui, ó Aí ele mostrou essa aqui, tá ligado? Falei caramba, mano Olha o digital, né, mano? Dá a hora Olha o cara vai vir ali, olha Oh, meu Deus Aí Falei caramba, pai Na digital Dá a hora Nunca tinha visto, né, mano? Não é sabendo Falei do quê? Aí o cara falou Que você tem de entrar Falei, deu nada Aí o cara já olhou meio torto, né, mano? Fala um pouco, tá, mano Se o moleque vier, né Só que ele falou Dá pra aparecer uma sentada, mano Se você quiser Falei não Mas olha aí, né Vê quanto que dá aí Daí eu lembro que na época, mano Ficou 36 Ô, sangue, meu Tô Pra que isso, né Eu lembro que na época Ficou 36 De 371, né Pô, naquela época Era dinheiro, né Naquela época Era dinheiro, né Aí falei Mano, e agora, tio E eu ganhava uns 800 pontos Por mês, mano Não que eu ganhei bem Hoje Aí não ganhei tão bem Não tá passeando, não Aí Não que eu ganhei bem hoje Obrigado, mano Mas naquela época Aí falei Mano, beleza Vou pegar Eu tava injuriado, mano Outro dia Chegando atrasado Não sei mais Falei, não Vou pegar E eu não tinha nem contado Com meu pai ainda, né Mas meu pai não gosta Com que eu tenha mão Hoje ele é acostumado Obrigado Mas Não gosta ainda, né Mas ele Hoje em dia Ele atura mais Peraí, mano Dá pra empurrar? Vai Entra aí Ixi, mano Agora ferrou Aí, mano Falei não Comprei, tá ligado Não tirei em contato Com meu pai ainda Mano, vai ajudar o cara ali Opa, a porta Vai constar na onde? Oi Vai constar no posto? É Acabou o gás? Acabou Caraca Peraí, mano Eu vou ver se eu consigo Encostar na minha moto ali Pra te ajudar Vai te empurrar a traseira Pegar a traseira? É, vai te empurrar a traseira Tá Como é que eu vou empurrar a traseira? Mano, nunca fiz isso Mano, esse vídeo Tá maluco hoje, mano Vai, pague in! Vai, pague in! Vai, pague in! WAI! Verdoa! ARぺm! Veja Me da Pepe ser Beleza? Fica com Deus, mano, boa sorte aí Nossa, que vídeo doido, mano, foi esse Eu nunca fiz isso, mano Agora vamos voltar de novo Então, Rápido, como eu tava dizendo Comprei a moto, mano Comprei a moto Aí cheguei em casa Não, isso, eu comprei ela, beleza, né? Ela... Ela demorou uma semana pra chegar, mano Aí fiquei quento, né, mano? Meu pai nem sabia de nada E eu continuei indo pro curso Saia mais cedo, de casa e ia, mano Aí, quando minha moto chegou, fui buscar, né, mano? Daí suave Buscar Aí a moto chegou, rapaz Aí fui buscar Quando eu fui buscar a moto Eu vi algo diferente, né, mano? Falei, caramba, agora estou aí, né, mano? Vou pro cenário de imora Quando eu fui ver, tava sem placa, mano Eu não tinha comprado zero, né? Não deu pra placa Mas naquela época eu não manjava, né, mano? Falei, caramba, mano Não adiantou nada Eu comprei a moto, ela vem sem placa Como é que eu vou andar sem placa Sem documento, sem nada Daí, mano Esperei, né, mano? Fiquei esperar Documentação chegar Mas foi indo, mano Já chegou, coloquei a placa Daí comecei a vir, mano, de moto Que engraçado, mano Toda minha moto chegou Caramba, esse carro, né, cagado É, eu não tinha soldado Aí, engraçado que quando minha moto chegou, mano Ela tava na calçada, tá ligado? Aí meu pai chegou do campo Aí ele falou assim É uma moto sem placa Aí eu fiquei quieto, né Aí ele falou assim Pra gente encostar a moto aqui, né, mano Falei, pai, é meu, mano Eu comprei Aí ele falou que você tá zoando Falei, é sério, comprei Mano, ele ficou muito bravo, né Porque assim, mano Quem é pai Ele gosta, né, mano A gente vai pro bolsa A galera é desses, né, mano Eu não curti Aí eu falei, pai Chega atrasado direto no curso, mano Vou pro treco de carona Mas eu falei, de carona Fui pro campo, mano Aí falei, meu Eu quero ir sozinho Não quero ficar dependendo de ninguém, não Aí ele foi aceitando, tá ligado? Aí hoje em dia ele nem liga mais, mano Aí foi foda Foi foda Rapaziada, esse vídeo tá doido, mano Tá acontecendo várias coisas, né No pé Eita, lasquei Que da hora, mano Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Chegando em casa Descansar um cadinho Como os mineiros falam Vou descansar um cadinho Daqui a pouco tem aula, né Vamos tirando Pode parar Beleza? Então Antes de ter mais um vídeo é isso Né Se inscreva no canal Ative o sininho Porque eu sei que é um ótimo Fala de tarde Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho